Era uma vez um boto cor-de-rosa. Ele se transformava em um lindo homem de chapéu que adorava seduzir as mulheres. Você já ouviu falar das histórias do boto cor-de-rosa, não é verdade? Mas ele existe mesmo? Ele é um símbolo da nossa biodiversidade, mas ele logo pode virar lento. O boto já encara diversas ameaças, mas tem uma ameaça maior, a morte do animal de maneira intencional. Tem gente matando o boto, intencionalmente, para usar de isca. Para a pesca de um peixe que come carcaças, chamado Piracatinga. A pesca e comércio de Piracatinga foi proibida desde 2015, mas essa moratória acaba agora, em julho. É previsto que o boto possa desaparecer em apenas poucas décadas. Ajude a Sea Shepherd Brasil e seus parceiros a impedir que a moratória que protege o boto da Amazônia acabe. Assine a petição. Não deixe nosso boto virar lenda. Não deixe nosso boto virar lenda. Não deixe nosso boto virar lenda. Obrigado.